E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês são de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero ver uma coisa aqui junto com vocês. Hoje eu quero ver um vídeo, aliás eu quero ver vários vídeos pra mim saber se a Porsche 911 vai ser o meu carro novo. Na verdade, eu quero saber se os vídeos que a gente vai ver junto vão me convencer a ter esperança em comprar a Porsche 911, né? Porque a Porsche 911 que a loja lá me ofereceu, tem um preço assim bem salgadinho, né? Tá falando de uma Porsche carreira 911 2020. Então mano, não é um carro assim tão fácil de comprar, não é um carro tão fácil assim de decidir e falar, vou comprar amanhã, não tem como, tá ligado? O Eduardo, ele foi junto comigo lá na loja, ele viu o carro, ele quase caiu duro no chão, fez o score. Eu falei que aí do lado, eu entrei dentro daquele carro e falei, que que é isso, velho? E na hora que acelerou? Nossa, que é a única que ele tava falando lá que faz aquele papapá lá de fábio. Pop Bender Bengas. Esse nome aí mesmo, aquela Porsche lá é nervosa, velho. Mano, o Eduardo, ele ficou deslongeado, tá ligado? Porque o Eduardo, mano, molecão humilde aí de Candace City. Primeira vez que eu vi uma daquela pessoalmente, velho. Primeira vez? Nervosa. E ainda mais acelerando daquele jeito, né? Nossa, pirei, quase caí duro assim. Mano, e no vídeo de hoje, Eduardo, o negócio vai ser o seguinte, eu quero ver algumas Porsche Carreira 911 na internet. E eu quero saber se vai me convencer a comprar aquele carro ou não, né? Eu acho que você vai acabar comprando. Então, mas eu preciso ver isso na internet, porque o Carlinho falou que é um carro muito forte, que tem uma arrancada boa, né? Eu acho que ele tinha que deixar experimentar ele na rua. Então, mas o carro lá é zero, não tem como. Ah, não tem como. Não pode ficar andando. Não vai ter que ver os vídeos mesmo. Não pode ficar andando, o bagulho é zero. Vai ter que ver os vídeos mesmo. É, mano. Ô, Jack, vem aqui, Jack. O Jack talvez ajude a gente a escolher. Na verdade, mano, eu acho que ele só tá vindo aqui porque ele quer uma coisa, tá ligado? Senta aí. Senta. Senta. Isso que ele quer, galera. Isso que ele quer. Ele quer a linguiçinha. Senta aí. Vai lá, pede a pata pra ele. Dá a patinha. A pata. Ih, Eduardo, você não tá com autoridade nenhuma, hein? Jack, senta. Dá a pata. A pata. Aqui, ó. Ele tá dando a pata tudo torto, tadinho. Ai, come, Jack. O duro é que ele é ladrãozinho, tá ligado? Ó, ó lá. Ele vai pegar e ele vai... Ó lá. Ele vai pegar e ele vai sair vazado. E vai embora. Ó, ó. É seu. Interesseiro do churrasquinho. Ah, é churras... Salsichinha. Essa aqui é a linguiçinha. Ó lá, vou dar pra ele, ó. Essa aí é aquela que veio? Ó, que pilantra. Ó, que pilantra. Ele vai embora com o negócio, mano. Jack é pilantra. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada ali se a Porsche 911 vai me convencer a comprar ela. Lembrando aí, ó. Pra quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui. E pra quem não tem o kitzinho do canal, uma camiseta, um boné, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, galera, não perde tempo. Dá uma passadinha lá no meu site. Loja021.com.br Falei pra vocês que ele ia vazar. Falei pra vocês que ele ia vazar. Ó lá. Ele vazou, mano. Já vazou? Agora ele vem aqui atrás do meu pai pra querer mais comida. O Jack é muito pilantra, mano. Ele é muito pilantra, mano. Ele é muito pilantra. Ele fica atrás do meu pai só porque o meu pai dá comida pra ele. Eu tenho certeza. Ele é um comprado. Ele é um comprado. Ô, Jack. Vamos lá? Vamos? Comida, comida? Vamos, vamos e vem. Vem, vem. Ó lá, ela desistiu. Comida, comida. Vem, comida. Ah, você tá achando que ele é burro, né? Não é burro. Ele é louco, mas não é bobo. Olha lá, ela até vazou. Como que pode esse cachorro ser tão esperto, né, velho? Ele é muito esperto, galera. Vamos lá. Chegamos aqui. E, mano, pra quem tá meio perdido, eu vou mostrar aqui. Essa daqui é a Porsche 911 Carrera, tá ligado? Ela tem um motor aí, 3.0 V6 Biturbo. Mano, o carro anda muito. Anda muito, tá ligado? Ó, olha aqui. Se liga aí, nessa aqui lá, né, nessa cor. É, a cor é louca. Nunca vi, né? Mano, ó o farolzão dela. Tem quatro LED ali. É de fábrica dessa cor. A traseira, mano. A galera viu aí no vídeo anterior, se pá, né? Mas eu tô mostrando aqui pra recapitular. Essa cor, eu acho que é a original do carro. Tá com cara de ser original. O que é que dá pra fazer quando você compra um carro desse direto da Porsche? Você pode escolher a cor que você quer. Opcional dele. Só que daí só sai uns dólar mais caro, tá ligado? Deve ser. Mas você pode escolher, você pode escolher, mano. Se você quiser um carro com adesivo super poderosa na porta, eu acredito que esse cara faz, tá ligado? Eu ia comprar uma rosa já. Mas olha lá. Mano, bem bonita. Traseirona dela. É um carro de quatro lugar, tá? É, eu falei pra vocês que eu queria um carro com espaço maior. Porém, o espaço atrás dela é bem pequeno. No teste lá que a gente fez, o Eduardo nem tentou entrar atrás, porque ele viu que pra mim ficou bem apertado. Então uma pessoa com a altura do Eduardo não ia conseguir andar atrás. Mas uma pessoa com a minha altura iria. Eu falei que não tem problema, porque as meninas que andam comigo não é mais alta que eu. Não, é verdade. Ah, mas meu, eu ia estar na porra. Eu não vou ficar sendo pegado no colo, né, galera? Você tinha que ligar de andar assim, uma porra? Mas enfim, olha lá. Ó, a interna dela, mano, é bem louca. Tá ligado? Nossa, é muito linda, né? Muito louca. A interna é bem parecida com a da Panameira, tá? Panameira nova. A interna é bem idêntica, sim. Não tem o que falar, né? O conforto desse carro deve ser animal, tá ligado? Mas o que eu quero ver aqui é se ele é bravo, se ele é forte mesmo. Então por isso a gente vai no YouTube. Primeira coisa que eu quero ver aqui na 911 é ela com o famoso escape Akrapovic. Já ouviu falar desse escape, né? É mais top, né? Vamos dar uma olhada. Olha essa aqui, mano. Esse cinza chumbo. Essa cor é louca também, hein? Tá feio. Essa aí parece que tá um pouco silenciosa, né? Um pouco silenciosa. Mas não se compara com o que não é viu pessoalmente, né? O que não é viu pessoalmente, galera. Olha o ronquinho. A turbina dela subia. Mano, o bagulho é bizarro, tá ligado? Agora, vocês viram que eu coloquei uma ali com o ronco mais esportivo, que era o Akrapovic. Você viu que não é muito alto, né? Com o escape Akrapovic, né? Já essa aqui do Carlinhos, se eu não me engano, isso aí é original de fábrica já, esse barulho. Tem um modo ali, se eu não me engano, é Sport, é o Sport Plus, que deixa o escape mais aberto e o Sport dá até o Pops and the Bang, né? Mas tem uma coisa aqui que eu não sei. E se você soubesse, pode responder. Qual que é o 0 a 100 desse carro? Faça a mim, mano. Vamos descobrir. Vamos dar uma olhadinha no vídeo desse gringo aqui, que provavelmente ele é lá da Alemanha. Mano, na Alemanha é o país desses carros, tá ligado? Mas esses carros domina, mano. Domina, te juro. Lá, tipo assim, quando eu viajei, mano, eu vi gente entregar pizza de Porsche, tá ligado? Entregar pizza. Não, você tem uma ideia, mano. Tá bem. Ó, nossa, essa aí é cabriolet, já chegou. Conversível ainda, hein? Esse vídeo vai dar top speed. Então esse vídeo é muito importante nós prestar bastante atenção, galera. Ele se preparou pra fazer o launch control. Vamos ver. Maluco, o trem disparem, velho. Aquela cola no chão, velho. Disparem, agora eu quero ver o top speed. Ó. Caramba, chegou em 100 muito rápido. Em 3.4 segundos chegou em 100. 3.4. Ia, velho. Essa é a carreira S, tá? Não é a T. Mano. Que parada bizarra. Nossa. Tá em quinta, né? O Dorg não tá contra tocar isso aí, não. Tá em quinta, mas já tá sexta agora, velho. Essa é a carreira S, mano. Será que a T é mais forte ainda, né? Vamos dar uma olhada, galera? Essa é a que tem lá na loja, que tá mais perto pra mim comprar. É mais forte que essa. Porque eu confesso pra vocês, eu não sei. Mas, se eu não me engano, tem sétima marcha esse carro. Não é só em sexta que acaba, hein? Nossa, já tá nisso aí? Se eu não me engano, tem sétima. Vamos ver. 312 KM já. 311. É. Não sei se tem a sétima. Ele não engatou também. Vamos dar uma olhada no vídeo desse cara. Vocês veem que ele já é bem modesto. Que ele fala assim, vou testar aqui o laxo control dessa carreirinha. O cara deve estar com os carros fracos na vida dele. Pra ele falar isso. Eu vou saber que esse carreirinho é incapaz. Nossa, verdade. Mano, eu vou te falar. Já é uma briga boa com o Corvetão, velho. Dá uma briga boa com o Corvetão. Porque, galera, eu já fiz 0 ou 100 do Corvette. E eu consegui fazer 3 pontos alguma coisa. 3 segundos, se eu não me engano. Numa descida. Na reta, eu consegui fazer uns 3.2, uns 3.4. Só que a embreagem não é esquentada. E aí, mano, não consegui fazer menos que 4 segundos depois. Depois sempre era 5, 4,5. Mas eu acredito que deve dar uma briga boa com o Corvetão, mano. Será que esse carro vai me convencer a comprar ele, mano? Eis a dúvida, galera. Será que esse carro aí vai ser o próximo do canal? É um carro muito forte. É um carro muito bonito. É o sonho de todo mundo, praticamente, né? Não vou falar todo mundo, porque muita gente tem sonhos diferentes. Mas quem gosta de carro, com certeza, tem muita vontade de ter uma nave dessa. E causa muita confusão na cabeça. Porque não é tão simples pra mim. Mesmo eu estando aqui no canal, mesmo eu estando aqui com um canal tão grande. Não é fácil, assim, pra mim pegar e trocar de carro. Eu vou ter que dar meus pulos. Eu vou ter que espremer uma coisa ou outra pra conseguir. Mas eu vou ser bem sincero, mano. Depois desse vídeo, não sei se eu vou estar convencido. Eu tô achando que sim. Então, vou pedir a ajuda de vocês. Deixa aí nos comentários. O Eduardo, vai me dando as dicas dele aqui em casa? Pode ser, Eduardo? Pode ser. Pode ser. O Eduardo não tem nem o que perguntar, né? Na hora que ele ouviu o barulho da turma vindo, ele já tava bom, cara. Pra levar, pra levar, pra levar, leva, 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 leva. Então, mano, é uma agulha assim, tipo, do outro mundo, né, galera? Do outro mundo mesmo. Mas é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Não esquece de deixar o like, que ajuda a gente demais. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.